uma vez né mas por que boi selvagem é um tanto inusitado não é essa pergunta aí o que mais faziam né no começo cara qualquer entrevista que isso quero perguntar por que boi selvagem a gente falava que é cor não sei o que mas cara é muito idiota é muito simples na verdade eu tinha um gato cara um gato que um gato normal assim né velho que era assim assurrava todos cachorros né eu comprei o gato com minha pasta eu comecei a chamar de boi sabe quando tu vai criar um eu jogava mmo toda a vida então quando joga melhor quem joga melhor sabe que cara tu cria um personagem um nick e tu fica fiel aquele nick até o fim até o fim cara eu era boi selvagem lá com meus 13 anos e sou boi selvagem com 27 né você até meus boi selvagem que é um gato né que é um gato sabe o pior é um gato que comia pasto claro é selvagem porque o último boi selvagem foi extinto em 1500 a caramba e era um um boi assim tipo blindadaço que era imune a tudo quanto é doença acho que foi 1500 e aí boi o boi normal né para quem não sabe é castrado né eu pensei a votar o boi selvagem pelo menos a casa muito bom é complexo muito bom depois eu descobri depois que tinha que assistir mas é uma boa sacada é uma boa sacada é só isso mesmo não tem nada a ler isso aqui